Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo da nossa série do canal, dando um guia completo de cada armadura do jogo. E eu, Nerds, vou estar falando como obter os estados de defesa dessa armadura, quais são os mods disponíveis, como obter os mods, o desempenho dela de defesa, ou alguma característica especial ou diferencial que essa armadura possua, tá? E a armadura de hoje é a armadura de reconhecimento da Irmandade. E começando os estados, tá? A armadura de reconhecimento da Irmandade, ou apenas a armadura da Irmandade, ou a armadura da Brotherhood, tem 300 de resistência balística, 160 de resistência de energia e 160 de resistência de radiação. Lembrando que esses valores são a soma de todas as defesas em um set completo, no nível máximo de cada peça e sem nenhum mod de defesa, ok? A armadura de reconhecimento da Irmandade é uma armadura única, que como o nome já indica, né? É uma produção única aí da facção da Irmandade do Aço. Pra obter essa armadura, você precisa aprender os planos da mesma, tá? Com os planos aprendidos, então você vai poder fabricar na bancada de armadura versões não-lendárias, e também pode começar a dropar versões lendárias da mesma em eventos, operações diárias e na picareta enferrujada. Essa armadura pode ser fabricada apenas nos níveis 40 e 50, e faz parte do conjunto de armaduras não-negociáveis ou não-transferíveis. Você não pode pegar essa armadura e dropar no chão ou dar pra outro player, ok? Nem mesmo vender. Pra obter os planos, você precisa obrigatoriamente dropar das operações diárias. Cada membro aí possuindo um plano diferente, tá? Então, um é um plano para o braço esquerdo, o outro para o braço direito, perna direita, perna esquerda, torço. E também você dropa aí nas operações diárias o plano do capacete da armadura de reconhecimento, tá? Agora vai uma observação bem rápida, tá? Que eu não falei em outros vídeos, tá? Mas o plano de ouro, ou planos que podem ser comprados por ouro, que é a moeda especial do jogo, e também planos que dropam nas operações diárias, são também vendidos na Minerva, tá? Contudo, é claro, depende do inventário dela, o inventário da Minerva muda aí com o tempo, tá? Eu vou colocar esse adendo aqui nesse vídeo, pra não ter que ficar repetindo isso em todos os vídeos. Então, planos por ouro ou que dropam na operação diária, você pode obter com ela. Mas aí depende do que ela vai estar vendendo, quando ela vai estar vendendo. Então, de forma geral, o modo de se obter esse plano é da forma como eu estou mostrando agora, esse em específico, apenas nas operações diárias, tá? Que sempre vai estar dropando lá. Agora de mods disponíveis, tá? Eu vou estar deixando aí na tela pra vocês todos os mods disponíveis. Vou abrir também outro adendo aqui, que nosso objetivo nesse vídeo não é falar quais são os melhores mods para essa armadura, porque faremos um vídeo específico falando em geral quais são os melhores mods, tá? Porque a maioria das armaduras possuem os mesmos mods, com uma diferenciação ou outra, é uma nomeclatura diferente, e a gente vai fazer um vídeo focado só nisso. Nos vídeos aqui de guia geral das armaduras, um guia completo de cada armadura, a gente vai apenas mencionar quais são os mods disponíveis, e posterior, um vídeo posterior, a gente vai dar aquele guia geral que cada mod faz, e por que um ou outro é melhor, beleza? Então tá aí na tela todos os mods disponíveis pra essa armadura. Pra você obter esses mods, você precisa comprar por ouro no vendedor Rags no Refúgio 79, tá? É um vendedor liberado aí ao final da DLC Wastelanders. E como vocês puderam ver também, a armadura de reconhecimento da Irmandade é uma das duas únicas armaduras não potentes, né? Que possuem propulsor, que é um mod de miscelânea aí do dorso. Então se você tá procurando uma armadura não potente com propulsor, a armadura de reconhecimento da Irmandade é uma delas. Agora vamos pra parte de desempenho, tá? Sem dúvida, a armadura de reconhecimento da Irmandade é uma das melhores armaduras do jogo inteiro, com ótima defesa balística e boas defesas ali de energia e radiação. Essa armadura na minha concepção perde apenas para a armadura do serviço secreto, porque apesar de adicionar 50 a mais de resistência balística, o déficit de defesa de energia em comparação com a armadura do serviço secreto pode ser significativo em algumas situações, tá? Em resumo, a armadura do reconhecimento da Irmandade é uma ótima opção, tá? Outros fatores que eu também deixaria aí ela em segundo lugar é porque ela é mais complicada de obter os planos, mais custosa de obter versões lendárias, tá? Mais custosa para fabricação e conceito, requerindo aí alguns materiais bem raros de você estar pegando em grandes quantidades e distribuição de defesa aí, que podia ser um pouco melhor, que foi o que eu mencionei inicialmente, tá? Mas é isso aí, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou aí do nosso review aí da armadura de reconhecimento da Irmandade, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, comenta alguma coisa qual armadura que você gostaria de saber mais. A gente vai estar, obviamente, marcando todas as armaduras pra vocês aqui no canal, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado a todos os nossos colaboradores que ajudam a gente aí como membros no YouTube e subs lá na Twitch, muito obrigado mesmo, tá? E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.